Olha, o DIEESE fez um levantamento e apontou que o salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 6.439,00. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, afirma que o salário mínimo no Brasil teria que ser de R$ 6.439,00. Ou seja, cinco vezes mais do que o valor definido pelo governo, que é de R$ 1.412,00. Isso para o trabalhador pagar as despesas básicas. A pesquisa considerou as despesas básicas de uma família de quatro pessoas, dois adultos e dois filhos, com moradia, comida, saúde, educação e lazer, entre outros direitos que estão previstos em lei na Constituição Federal. As contas foram feitas com base no preço da cesta básica referente a dezembro de 2023. Uma compra completa no supermercado custava mais de R$ 700,00 em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro, capitais com os valores mais altos apurados pelo DIEESE. Já a cesta básica mais barata foi a de Aracaju, R$ 517,00. Na média, o brasileiro teve que trabalhar, no mês passado, dezembro, 109 horas para ganhar o suficiente para fazer uma compra completa. Ou seja, quase três semanas, no caso de alguém que trabalha de segunda a sexta-feira, com uma jornada de oito horas por dia. Será que chegamos lá? Salário de R$ 6.439,00, salário mínimo. Embora a Constituição prevê isso, que o salário mínimo deve garantir as despesas necessárias para o cidadão, como eu citei aqui, moradia, comida, saúde, educação e lazer também. Embora a Constituição prevê-lo, que o salário mínimo deve garantir as despesas necessárias para as despesas necessárias para as despesas necessárias para as despesas necessárias. Embora a Constituição prevê-lo, que o salário mínimo deve garantir as despesas necessárias para 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 as despesas necessárias. Embora a Constituição prevê-lo, que a Constituição prevê-lo para as despesas necessárias para as despesas necessárias para a seja necessárias.